Olá meus amores, hoje a gente vai mostrar pra vocês as nossas compras no supermercado aqui em Cork Então vem com a gente Oi gente, aqui é o cantinho das promoções, então é o primeiro lugar que a gente vem conferir Mas hoje eu acho que a gente chegou meio tarde, já não tem muita coisa Gente, é o tamanho desse poste de uma tela que eu quero! Aqui na Irlanda vale muito a pena comprar os produtos em tamanho família Que daí você economiza bastante, tem um monte de produto, num tamanho enorme Então vale bastante a pena comprar pra economizar Como nós moramos bem pertinho da cidade, a gente não tem carro e a gente faz tudo caminhando Então a gente não costuma fazer as compras do mês A gente compra quase todo dia, a gente compra alguma coisinha E hoje a gente comprou um pouquinho mais pra mostrar pra vocês E eu vou fazer assim, eu pesquisei todos esses produtos, um produto semelhante lá no Brasil Então eu vou falar pra vocês o valor aqui em euros E também vou botar o valor aqui na tela pra vocês Em reais, pra vocês conseguirem ter uma noção, conseguirem comparar Aqui na Irlanda é bem importante você levar as suas sacolinhas pra fazer compras Porque aqui se você não levar, você vai ter que pagar por essas sacolinhas Então a gente sempre leva as nossas sacolinhas junto Nós fizemos essas compras no supermercado Tesco Que é o supermercado que a gente geralmente vai Tem outros que a gente vai de vez em quando pra pegar uma promoção ou outra Mas esse é o supermercado que a gente geralmente vai E vocês vão ver que a maioria dos produtos que a gente compra A gente também compra os produtos da marca Tesco Que na verdade são produtos com ótima qualidade E também tem um preço muito bom Então vocês vão ver que a maioria é produto Tesco mesmo Começar mostrando pra vocês aqui a dúzia de ovos Nós compramos 12 ovos e saiu 1,99 euro Agora aqui o próximo Essa bolachinha Que o Marcelo adora, é uma bolachinha bem baratinha Eu não sou muito fã pra falar a verdade Mas essa bolachinha aqui é muito barata Gente, é 29 centavos de euro É muito barata Então a gente costuma comprar sempre pra ele comer Que ele adora Essas besteirinhas E o próximo item aqui da nota fiscal Foram essas bolachinhas Essa que sim eu adoro Também tem um preço muito bom São de chocolate Digestível o nome E elas estão 45 centavos Também é muito barato E essa aqui é uma delícia E também é da marca Tesco Então a gente sempre leva várias dessas Porque na verdade é um lanchinho Pra todas as vagas Não tem o que beliscar A gente belisca essa bolachinha Aqui o próximo item É o shampoo Gente, esse shampoo aqui é muito barato Sério É assim, chocante a diferença com o Brasil Porque ele dá 75 centavos de euro É muito barato E é um litro de shampoo Então dura muito tempo Na verdade esse aqui eu não testei ainda Não sei como meu cabelo vai ficar Mas os produtos da Tesco Não teve nenhum até hoje Que eu não gostei Todos são de ótima qualidade Então por isso que a gente sempre compra E não se preocupa Porque ruim não vai ser O próximo item são os absorventes femininos Que também é muito barato Gente, é 45 centavos de euro Então é outro produto Que é muita diferença mesmo do Brasil Vale muito a pena Agora eu vou mostrar pra vocês os pães Esse aqui é o meu pão Que é uma delícia É o pão integral Eu adoro Eu gosto mesmo do sabor E também é mais saudável, né gente A gente engorda um pouquinho menos E ele tá 79 centavos de euro Então é muito barato o pão Esse aqui é o meu E esse aqui é o do Marcelo Que é pão branco Ele adora também Então a gente compra Cada um tem o seu pão aqui em casa E o dele é 69 centavos de euro É mais barato ainda Mas os dois são muito baratos E os dois são ótimos Outra coisa que tem um preço muito bom aqui mesmo É o macarrão A famosa pasta Tá 45 centavos de euro Meio quilo Então é muito barato A gente costuma fazer bastante E é uma delícia, né gente? Quem não gosta de um bom macarrãozinho Então a gente sempre compra E cada pacote é 45 centavos de euro Então vale muito a pena Açúcar a gente sempre compra essa do Tesco também E a gente compra essa aqui Que é a demerara Que é um pouco mais saudável E ela é tão doce quanto açúcar normal Então a gente costuma comprar essa E ela está 1,29 1,29 euro Então preço ótimo também A gente adora Eu adoro pasta de amendoim Mas a gente ainda tem aqui em casa Então eu não comprei Mas também tem um preço ótimo 700 gramas É 2 euros Então é incrível e eu amo Mas como a gente tem aqui em casa A gente comprou esse aqui Que o Marcelo não é tão fã de pasta de amendoim Então a gente comprou esse aqui pra ele Que o doce dele Que ele gosta é Nutella E tava acabando Então a gente comprou esse aqui Que é de caramelo e chocolate E também tem um preço ótimo 99 centavos de euro Esse aqui é o molho Que a gente compra pra botar no macarrão Que é uma delícia A gente bota um pouquinho de bacon junto E o precinho dele é o melhor ainda Porque é 69 centavos de euro Então vale muito a pena E é muito gostoso Esse aqui é o azeite de oliva Que nós compremos Como nós somos só duas pessoas Então ele dura bastante tempo É bem gostoso também E é 2 euros e 29 centavos Outra coisa que é sucesso aqui na Irlanda São as cenouras Mas o pessoal come muito aqui Tem um preço muito bom mesmo A gente come muita cenoura aqui E é bem saudável A gente come quase todo dia de salada E tá 49 centavos de euro 1 quilo Na verdade depende Muda Hoje tava na promoção Então a gente aproveitou Mas geralmente 1 quilo É no máximo 99 centavos de euro Então de qualquer jeito É muito barato Esse aqui é o presunto do Tesco Tem 30 fatias E é 1,59 1,59 centavos Então é um preço muito bom Tem bastante aqui 30 fatias dura um tempão Então tá ótimo E aqui também nós temos Esse queijinho aqui Que na verdade ele é tipo um cream cheese da Tesco E o preço dele Deixa eu dar uma olhadinha aqui 74 centavos de euro Um preço muito bom E é bem gostoso É tipo um cream cheese mesmo Super recomendo E aqui nós temos o queijinho da Tesco 15 fatias 93 centavos de euro Então também é um preço legal O nosso próximo item São as cebolas 59 centavos de euro Um monte de cebola Também é um precinho bem legal Vale a pena E aqui nós compramos 10 fatias de bacon Por 1,99 euro E aqui o bacon Ele é tão gostoso quanto no Brasil Mas eu percebi que ele é menos gorduroso Ele tem um pouco menos de gordura Na verdade é um pouco diferente Não é o mesmo bacon Mas é muito gostoso E é bom que tem um pouco menos de gordura também Né gente E o último item que nós compramos Foi o leite 1 litro de leite 75 centavos de euro Então é um preço legal também Na verdade não é a coisa mais em conta Que tem por aqui Mas também é um preço bom E o valor total dessas comprinhas de hoje Deu 19,39 euros Então vocês já conseguem ter uma noção Da diferença Conseguem comparar mais ou menos Como que é fazer compras aqui E fazer compras no Brasil Então é isso gente Essas foram as nossas comprinhas de hoje Mas se vocês tiverem dúvida De algum outro produto Que eu não mencionei Ou até dúvida do valor Pra sair num pub Ou hotel Qualquer coisa Escrevam aqui Eu vou estar colocando As minhas redes sociais Meu instagram E meu snapchat Então pode escrever Que eu vou estar esclarecendo As dúvidas de vocês E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E não esqueçam de Compartilhar o vídeo E dar um like Tá ok? Nos vemos nos próximos vídeos Tchau